Turma, a gente vem falando aqui no SBT Interior desde ontem, né, sobre a volta às aulas presenciais obrigatórias aqui no Estado, medida inclusive que começa a valer na próxima segunda-feira. Mas apesar do receio de algumas famílias, muitas estão dizendo que vão levar as crianças para a escola. Maisa de apenas seis anos está no início do processo de alfabetização, uma das fases de aprendizagem mais prejudicadas pela pandemia. Mesmo estudando em casa neste período, a menina não conseguiu o rendimento esperado. E a mãe, com medo da contaminação da Covid-19, percebeu agora que vai precisar mandar a filha para a escola. Eu esperei até o último momento, né, eu estou mandando mesmo, hoje porque além de ter a obrigatoriedade, é para ela que também não fique atrasada, né, porque já se foram um ano e meio, né. Além da Maísa, a Elaine também é mãe da Eloandra, de 12 anos. Ambas estudam em escolas públicas. No caso da mais velha, a situação é mais delicada, porque a garota tem problemas respiratórios. Daí, com o vírus ainda em circulação, a preocupação é dobrada. Então, para que eu levasse ela para a escola, primeiro eu passei ela no médico, aí o médico me advertiu que logo teria vacina, né, para a idade dela. E foi onde que eu resolvi começar a deixar ela ir também e intercalar. Mesmo alguns pais evitando ao máximo mandarem os filhos para a escola, agora eles terão de ceder. É que o governo do estado determinou a obrigatoriedade das aulas presenciais, que até então eram facultativas. Tem uma bolha, está organizado com 50, 60% dos alunos para o dia da segunda-feira, dia 18, são estes 50 e 60% de alunos que deverão ir obrigatoriamente na escola. Na terça-feira, outro grupo de alunos, eles deverão ir neste dia obrigatoriamente. E a partir de novembro não precisaremos mais ter a bolha, porque nós não precisaremos ter este distanciamento. As medidas valem a partir da próxima segunda-feira, tanto para as escolas públicas quanto para as privadas. E essa estadual de Aracatuba, que já vinha trabalhando com 60% dos alunos de forma presencial, tem reforçado ainda mais as medidas de controle da doença para a retomada total. Nós já adotamos as medidas quanto ao uso do álcool em gel, a gente tem dispenser nas portas das salas, manter um certo distanciamento, uso de máscara. Então são medidas que a gente tem que estar tomando e que a gente vai seguir até quando precisar. Nara sabe que o isolamento social e todos os cuidados têm sido exaustivos nessa altura do campeonato. Mas para ela é bom estar de volta na sala de aula junto com os colegas. Além de rever eles, a aprendizagem é muito melhor, tirar as dúvidas com os professores presencialmente é muito melhor também. A criança tem que se cuidar dos adolescentes também, tem que fazer uma volta, uma volta inconsciente com responsabilidade.